A vida não descia, cara. Entendeu? O Ricardo tá treinado, tá forte, mas não sobe. Não, não desce. Começou? Já começou? Já começou. Corta aí depois. Ó, nós estamos com a mesma roupa da semana passada, é só coincidência, tá? Ai, ai, ai. Vamos falar. Vamos falar. Fala, o Brilão vai falar da assessoria. A gente tava comentando sobre assessoria. A IMF, a Murillo Fischer Cycling Club. Na verdade, essa assessoria é uma ideia já de bastante tempo. Quando eu parei de correr, antes de correr, eu já tava conversando com o Paulo Slongo. Pra quem não conhece o Paulo Slongo, é o treinador do Nipoli, que ganhou giro, tour, perda, sangue. Era meio que, assim, um passo após a minha carreira de ciclista, ele tava pensando em fazer essa assessoria lá na Itália, lá em Treviso. Então, ele tava conversando, até porque o Paulo tem um laboratório pronto, uma entrevista. Então, como eu morava lá, ele entrevi. Então, vamos fazer aqui. Sim, né? Mas aí o senhorzinho aqui combinou pra mim voltar pro Brasil. Eu não combinei nada. Aí, lógico, o projeto aqui da sua é super interessante e me foquei aqui. Aí, várias coisas aconteceram e chegou o momento de fazer assessoria aqui no Brasil com o Paulo, o treinador. dia 19 de setembro, ele te apresentou em São Paulo a assessoria. Acho que foi um sucesso, né? Já tem aluno, já tem gente frequentando. Já fomos pro Letap, né? Já fomos pro Letap. E no Letap... No Letap, até conversando com os outros depois da prova, Eu acho que foi uma confirmação, né? Da aposta certeira em fazer essa assessoria aqui no Brasil. Eu vejo assim, muita gente... Muita gente é forte e não tem técnica. Alguns tem técnica, mas não sabem pedalar. Não tem o treinamento ideal. Então, nessa assessoria, né? Os planos de fazer Training Camp de técnica. Training Camp na Europa com profissionais. Eu acho que é... Quem gosta de pedalar, né? Quem é o entusiasta, o cara que gosta de bike mesmo. O cara vai ter uma super... Fazer um Training Camp lá na Europa com o Nibali. Durante o treinamento da equipe. É uma experiência... É uma experiência única, né? E assim... De observar, aprender... Ter o mesmo treinador. Dele. Sim. Ele extrair esse conhecimento todo. Né? E o Paulo... O Paulo a gente conheceu. Vocês conheceram o Paulo já bem antes. É uma pessoa super... Na mão, né? Uma pessoa... Que entende muito... Qual que é o motivo da risada? Eu tava pensando assim. Você falou, ó... Vai treinar com um, vai treinar com outro. Eu ia falar... Estava esperando o que ele ia falar. O que ele ia fazer. Você vai fazer o que? Vai trocar o meu pneu? Vai fazer massagem? Não. Posso saber qual vai ser o papel? Posso falar qual vai ser o papel? Eu sou o promoter. Não. Uma coisa que eu percebi no Letap lá. Que até a gente vinha conversando assim, ó. Eu vi que tinha muita gente... Porque eu fiz a prova também. O Murilo fez. Eu vi que tinha muita gente que passava a gente na subida. Eu vi que o cara tava com um nível físico legal. Tava forte. Magro. Tava do jeito. Só que na descida o cara não anda. Não tem a técnica. Não consegue fazer uma rotatória redondinho. O cara anda meio quadrado. Parece que ele briga com a bicicleta. Tá forte. Tá bem treinado. Cardiovascular legal. Mas briga com a bicicleta. E eu acho que esse vai ser o papel do Murilo assim. Eu acho que ele com a experiência que ele tem de Pro Tour e Paris Roubaix. E um monte de prova muito técnico. Onde tem que saber dirigir a bicicleta. Eu acho que ele vai conseguir passar esse conhecimento. Tem aquele ditado, né? A união faz a força, né? Sim. Eu acho que a união, a soma da experiência do Paulo, né? Do conhecimento do Paulo e treinamento. Isso. Sim. Um ganho. Nada. Só estou indo. Dá para tirar aí do vídeo aqui? É burro? Não. Eu estava falando assim. É. O conhecimento de um preparador físico que é capaz de treinar. Lógico que o Nibali tem as suas qualidades e lógico que é um fenômeno. É um fenômeno. A força de vontade dele é dele, né? É. Mas tem a ajuda do preparador que consegue entender o atleta e colocar em uma situação assim, para ganhar um tour. E a minha experiência na prática, lógico que eu não ganho um tour. Mas eu tenho a, entre aspas, né? A malandragem, a malícia. O conhecimento de estar ali num pelotão, né? Se o cara está pedalando muito pesado, muito leve, se ele não sabe fazer curva. Tudo isso é assessoria, né? A minha assessoria, que eu vou estar treinando junto com o pessoal lá em São Paulo. Sim. Vou estar presente e vou estar ajudando, ensinando, orientando. Junto com o treinamento do Paulo. Então, é... Até como aquele treino que a gente fez no sábado lá com o pessoal no Campo do Jordão. Assim, era nítido assim, ó. Quando entrava na curva assim, até a própria distribuição de peso, tudo. Como tu entrava na curva, tu saia assim 10 metros na frente. Entendeu? Então, a tangente, a distribuição do peso, a posição do pedal. Isso aí numa serra longa, quando vem a gente tira 2 minutos. Deixa eu te perguntar. Agora a gente vai ter uma subida. Só pra compreender assim, ó. As vezes não é nem... Não é só o ganha-tempo, é a segurança. Também não. É o principal. Saber fazer uma gordura. Mas e você aprendeu do nada? Sozinho mesmo? A tua percepção? Isso é uma coisa tua? Ou alguém te ensinou ou não? E você foi... Como é que foi? Como você aprendeu? É que na verdade, eu sempre andei bicicleta. Sei. Desde criança. Então... Pra você foi natural. Pra mim foi natural. Mas a gente vê que o ciclismo, como tem muita gente com mais de 30, 35 anos começando, conhecendo a bicicleta. E é um público que a gente viu no Letap. É o meu caso, né? É um público gigante. Eu pedalava, porque eu pedalei até 15 anos de idade. Eu nunca mais tinha visto uma bicicleta na vida. Aí comecei e agora também. Sim, é. Eu fui junto com os 40, né? Bem nítido no Letap, né? A gente tem que parabenizar a organização deles. Sensacional. Mas foi bem nítido que esse público recomeçou com a bicicleta agora, né? Sim. Sim. Então, é todo aquele gingado de criança perdeu. Sim, é verdade. Mas assim, ó. Você acha... É óbvio, é óbvio que assim, nunca, eu acho, na questão agora também física e atlética, e também de habilidade, a gente consegue recuperar todos esses anos. É lógico, se a gente repetir daqui pra frente, você melhora a sua posição. E não consegue recuperar. É... Mas você acha que dá pra me ensinar isso? Você dá pra passar essas coisas? Dá, dá. Tem detalhes que você fala, ó, presta atenção nisso ou presta atenção naquilo. Se a pessoa prestar atenção, vai melhorar? Sem dúvida. Um exemplo, lógico que, né? Nas devidas proporções, um exemplo. Quando eu passei pra equipe, pra Française de Jô, o Thibaut Pinot, que já foi foda no Tour de France, ele... Quando eu passei, em 2013, ele não sabia descer. Ele subia super bem, é um escalador, mas ele era, como ele fala, engessado na descida. Nos training camps, tinha curso de descida com o pessoal do downhill. Ele fez um curso interessante com a Volvo, direção na neve, como pilota na neve, tangência de curva, aquele negócio todo. O cara, hoje, desce com os ponteiros. Então, é uma técnica que tem que ser treinada e, lógico, tem que ser pra ele. Tem que aprender também o que não se deve fazer, né? Exatamente. Tem que aprender o que tem que fazer e o que não pode fazer. Não pode nunca. Eu acho que... Outra coisa super legal da assessoria, é que em São Paulo, lá na loja Faria Lima, onde vai ser... A gente está organizando uma sala, onde vai ter rolo de treinamento. A princípio vai ter dois rolos, duas botas de compressão da Air Relax e dois complexos, à disposição pra quem é da assessoria. Pô, choveu, choveu, choveu e não deu pra treinar. Vai lá, vai ter a bike, vai ter a Air Relax e tal. Sem falar, lógico, que vai ser quem for da assessoria do presencial anual. Fez alguns planos que tá no meu Instagram. Quem for da presencial anual, vai ganhar um bike fit por ano sem custo, da ID Match, né? Eu tava apontando, né? Liga, pessoal. Chegou, tá aqui, acabou de chegar, tá aqui, tá indo pra São Paulo. Tá indo pra lá. O Fabinho, que é o meu piloto, meu ajudante, assessor lá na loja, na assessoria, ele vai fazer um curso com o Matteo, com o italiano, pra operar essa máquina. Ele já tem o conhecimento, foi ciclista, né? Então, isso é um ponto super importante. É uma assessoria que, né, um pouco assim, ela tem um pouco da característica de quando eu comecei a pedalar. Quando eu comecei a pedalar em Brusque, eu falei, pô, o meu sonho, o meu objetivo é ser o melhor do mundo, campeão mundial. Eu acho que eu carrego um pouco nas coisas que eu faço, eu tento ser o melhor. E na assessoria, eu acho que trouxe o Paulo, que é o melhor treinador, trouxe equipamentos, né? Vai dar disposição a Spike Fit, outro treinamento, relax, complex, vai ter creme de massagem. Tudo isso pra ser diferente, pra dar o melhor pra quem que é o melhor. E isso é na verdade, né? Assim, algumas vezes a gente conversando aqui, o que eu... Eu queria dizer que eu comecei assim, você tinha um... Às vezes pensar lá, será que aqui no Brasil, né, esse negócio da assessoria, eu falava, cara... Né? Não desmerecendo os outros treinadores, mas eu acho que hoje todo mundo, o pessoal pode ter um conhecimento de treinamento. Sim. Tá certo? Como você tem, porque você foi treinado, mas o Paulo agrega mais ainda, é mais um temperinho nesse negócio, né? Agora, o que eu, pelo menos, descoenço, não tem ninguém que tenha uma bagagem de ciclista pra poder encabeçar uma assessoria e passar, ó, nós somos, só, nós temos treinamento de ciclismo. O pessoal é lá do cara vir fazer força, e aí parou, e parou, e parou, né? Eu tava comentando um dia com uma pessoa, eu falei assim, ó, eu acho que a nível de clube de ciclismo ou assessoria, cara, eu posso, acredito não estar exagerando, mas assim, a nível mundial, eu escolhi isso, uma que tenha esse nível, né, de qualidade, pô. Estamos falando, né, da minha experiência de Olimpíadas, de todas as grandes voltas, das clássicas, todo esse tempo, né, nas melhores equipes do mundo, e estamos falando de um treinador que é o treinador dos melhores ciclistas do mundo, então... Agora deixa eu perguntar uma coisa. Vou perguntar, para o meu antecipar aqui dos nossos clientes, vou perguntar, você acha que o teu treinamento é só focado e voltado pro ciclista de estrada, ou tu é um cara de mountain bike, você acha que pode ter o treinamento também, pode ter um resultado legado isso aí também? ciclismo de estrada e mountain bike, tá? Isso, lógico, que é o foco. Ainda, ainda não, não fui pro triatlon, tá? Porque eu tô buscando alguém, um treinador, né, que seja realmente um grande conhecedor das três modalidades. Porque eu acho que tem que ser uma ligação muito... tem que ser muito perfeita, muito certa. É diferente de só treinador de ciclismo. Só de ciclismo. Então, mountain bike, já tenho cliente, aluno, membro do mountain bike. Daqui a pouco alguém vai falar assim, ah, mas o Murilo sobe do mountain bike, você começou no mountain bike, na verdade. Sim, sim, em 94, 95, 96, até 97 eu participei de mountain bike, inclusive no Campeonato Brasileiro, bati guidão pro Robson. Aí depois, lógico, né, o que tem pela... na época, tinha muito mais... Mas há pouco tempo atrás que ganhamos jogos abertos, Santa Catarina, tem, né? Ah, sim, não, lógico. É, mountain bike a gente sabe que é uma paixão, né? A bicicleta é uma paixão, né? Então, mountain bike... Esses dias a competição ali da Copa Sol, como é que... ele só perdeu pro irmão dele, eu não, como é que tava? Como é que tava aí? Agora o ponteiro é o Alan ou não? Então, no tempo da pista aqui, eu acho que eu e o teu irmão, a gente tá no segundo da sua frente, óbvio. É, não, é, é. Ah, você também passou, ele? Mesmo dia. Mas é isso, então, é... Quem tiver interesse, obviamente, pode entrar em contato comigo, Instagram, quem tem meu WhatsApp, fica à vontade, tá? Quem for de São Paulo ou quem passar por São Paulo, portas abertas na bicicletaria pra receber e mostrar a nossa estrutura e fica o convite, então, pra todos. Tá. Vou colocar aqui no link, né? Embaixo do vídeo ali, a descrição de tudo, daí onde encontrar pra ver os planos, né? Exatamente. É informação pra todo mundo. E se alguém quiser alguma pergunta, assim, nesse sentido e tal, a gente tá sempre em disposição pra... Vai ter Training Camp no Brasil, vai ter Training Camp na Itália. A Itália é esse aí. Qual? Da Itália. Pronto. Já é membro? Só pra membro. Valeu, galera. Grande abraço. Valeu.